E gente, cara de mãe acabada, mas que deu certo, os exames todos maravilhosos, melhor do que esperado, estamos indo pra casa, olha a minha cara, a gente não comeu nada hoje, tudo que eu comi vomitei, então vamos parar em algum lugar, pôr de gasolina, qualquer coisa, pra ver se fica no estrômbago. E é isso.